E será divulgado hoje o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2022. O exame é usado na seleção de estudantes por universidades públicas e privadas no Brasil por meio de programas como o SISU, o ProUni e também o FIES. O exame é a principal porta de entrada de estudantes em universidades públicas e privadas no Brasil. Os participantes podem usar a nota da prova para entrarem em cursos superiores através de programas como o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, que seleciona estudantes para universidades públicas. No SISU, o aluno pode mudar suas opções de curso no sistema quantas vezes quiser, ao longo do período de inscrição, tendo como base as notas de corte parciais divulgadas. Os pré-requisitos são ter prestado o Enem 2022 e ter tirado nota superior a zero na redação. As inscrições vão de 16 a 24 de fevereiro. O resultado sai no dia 28 de fevereiro. Já o ProUni, o programa Universidade para Todos, é uma iniciativa do MEC que oferece bolsas integrais ou parciais em instituições particulares. Pré-requisitos, ter cursado os três anos do ensino médio em escolas da rede pública ou com bolsa integral em colégios privados e pertencer a uma família com renda per capita de até três salários mínimos. As bolsas podem ser integrais para pessoas que possuem renda familiar mensal per capita de até um salário e meio e parcial que cobre 50% da mensalidade para aqueles que têm renda familiar mensal de um salário e meio a três salários mínimos. Inscrições de 28 de fevereiro a 3 de março. Resultados de 7 a 16 de março, a primeira chamada, e de 21 a 30 de março, a segunda chamada. É considerada a nota das edições do Enem 2021 e 2022. E o FIES, que é o Fundo de Financiamento Estudantil, um programa do governo federal que paga parte das mensalidades de estudantes em universidades e faculdades privadas. O crédito pode cobrir de 50% a 100% da mensalidade do curso, com juros que dependem da renda familiar do candidato. Pode se inscrever no processo seletivo quem participou de qualquer edição do Enem desde 2010, com média mínima de 450 pontos nas cinco áreas do conhecimento e nota superior a zero na redação. O candidato também deve ter renda familiar mensal per capita de até três salários mínimos. Inscrições de 7 a 10 de março. O resultado sai no dia 14 de março. São consideradas notas de qualquer edição do Enem a partir de 2010. Há também instituições privadas que oferecem descontos nas mensalidades usando a nota do Enem. E para quem sonha em estudar em outro país, a nota do exame também permite que o candidato estude em uma faculdade fora do Brasil. O MEC tem acordos com instituições de países como Portugal, Inglaterra, França, Irlanda e Canadá. Em alguns casos, a instituição pode exigir que o interessado passe pelo processo seletivo local. Agora é só cruzar os dedos, jogar a pontuação no curso que deseja fazer e boa sorte!